O importante do nosso cenário é a praticidade dele. A gente tentou criar coisas que fossem fáceis de transportar, coisas que fossem fáceis de tirar de cena e colocar em cena por causa das necessidades que a gente tinha, mas a gente não deixou com que isso fosse puramente prático. Porque não, a gente queria cadeiras que fossem bonitas, que pudessem ser utilizadas num bar e pudessem estar presentes em 1940. Enquanto o Trotsky vivia ou morria. Como são três cenas bem diferentes e a gente tem um tempo curto de transição para não ficar chato, não perder o ritmo, fazer um barrigão, o nosso cenário é bem limpo, é o essencial do essencial do essencial. Então a gente precisa de uma máquina de escrever, que o texto até sugere que sejam três, a gente não, vamos colocar uma, vamos colocar uma cineta, vamos colocar uma mesa de bar, não precisa fazer um bar, as pessoas imaginam isso. Então a gente tenta, o que é essencial na cena? Ah, então o Trotsky tem a menção do calendário, tem a cineta que troca, então é o essencial do essencial. Ah, eu li sobre isso, meninociclopédia, senhor. O poder da palavra impressa, que nem ter usado um picador de estilo, pera que ela vira nenhum daqui na casa. Por que você fez isso? Você se dá conta de que esmagou esta picareta no crânio de uma criança? Não, senhor, eu esmaguei seu crânio com a picareta, e do contrário, o crânio não esmaga a picareta, é uma passiva. Como a primeira cena a gente decidiu, tá, então vamos fazer como se eles estivessem no escritório, aí veio essa ideia, então vamos usar roupa social, camisa e tal. E uma coisa que diferencia eles de cena para cena. Então, por exemplo, o Lipsy tem no início a camiseta da banana, com o terno, depois ele tira, daí na segunda cena ficam todos os três de branco, só de camisa branca e parte de baixo preta. E na última, então, o Celso coloca o colete, a barba do Trotsky e o chapéu, eu coloco só um chale por cima para tirar um pouco da camiseta, assim. E o meu chapéu de russa, que inicialmente era um chale de pele, a gente transformou ele num chapéu. E o Ramon, né, super caricato, assim, o mexicano puro. O que é que tá acontecendo? O quê? O que é que tá acontecendo? Eu não sei, ficou tudo escuro, de repente. O quê? Repente. Hã? Repente? Não, vamos lá. Bom, a Lúcia baseia em ambientação mesmo. Não tem muito efeito de foco, de... Não é a ideia deles usar uma luz trabalhada, assim. É só de situar mesmo. Uma luz branca para situar uma jaula, assim, de laboratório. Uma luz de transição, que a gente colocou um contra-luz para eles ficarem com as silhuetas ali, enquanto eles fazem as ações de tirar e colocar os elementos em cena. E aí, depois, a segunda cena é uma noite mesmo, num bar, assim. Aí a gente usou cores, âmbar e azul, para dar um efeito de meia tardinha, assim. E um foco no meio. Aí, depois, minha cena do Trotsky, que se passa no México. E aí, então, a luz é uma sensação mais quente, assim. Aí a gente usou uma luz mais quente, com uma cor âmbar, assim. E aí tem os blackouts, que foi eles que pediram, assim. Tipo, ah, a gente vai... Desde que eu cheguei para fazer a luz, eles tinham... A única coisa que eles sabiam que eles queriam era os blackouts. Ah, o blackout tem que ter. Bateu no sininho, tem que ter blackout. E aí foi uma dinâmica, tem que... Teve que ser ensaiado esses blackouts, porque o Celso usa o negócio na cabeça. Aí não se pode atrasar muito o blackout, também não pode demorar muito. Subaco. Então... Ah, oito. Churrado. É nada, Jesus. Cheio e saíram. A trilha sonora tem a principal função de fazer rir. Então ela reforça mesmo. Ela reforça as piadas. Ela sublinha algumas coisas até. Mas de forma positiva. Porque a gente usa pouca música. Mas as que a gente usa, elas caem, digamos, como uma luva para a cena que a gente está fazendo. A gente usa 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick. Assim falou o Zaratrusta. Para o momento que os macacos estão descobrindo, finalmente, o texto do Hamlet, que é uma referência óbvia para o filme, dos macacos descobrindo a ferramenta. Tem o tema do love story, quando ele começa a ter... O Trotsky, na terceira cena, começa a ter um diálogo um pouco mais emocionado. A gente vai para o clichê da emoção com o tema de love story. Tem a hora em que tudo fica muito mais absurdo do que já é, que o teatro do absurdo vai ao seu absurdo. E a gente usa Além da Imaginação, aquela série de TV. E também temos, para o começo e para o fim da peça, temos a referência do Guns N' Roses com Welcome to the Jungle, que a gente acha que tem uma versão jazz, que combina muito o jazz com a referência do Woody Allen, que está no texto e que a gente também traz bastante essa referência dos filmes do Woody Allen. Então, esse jazz com Welcome to the Jungle, para os macacos, a gente achou que também fechava uma referência legal. O desafio de comédia em teatro é ensaiar, eu acho. Porque a gente ensaia, 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 a gente ri que se mata. Daí chama cinco pessoas para assistir e todo mundo diz não tem nada a ver, não está engraçado. Daí a gente está, vamos mudar. A gente ensaia, faz 30 jeitos diferentes as mesmas cenas. Daí quando vai apresentar, faz mais um jeito mais diferente dos outros 30, sabe? Porque na hora do público é que a coisa acontece, o público ri, funcionou. Então aquela piada que vem depois, que é completamente oposta a essa, talvez não funcione. Aquela que é parecida, ah, então vamos repetir, vamos puxar aquela piada. O ator tem que saber medir, né? Ter esse termômetro do público, de como é que está a reação do público. E jogar com o público mesmo. Tu sabe quais são, qual é a teoria da comédia. Tu estuda a teoria da comédia. Agora, fazê-la dar certo em cena, fazê-la funcionar, é outra história, é muito difícil. Nós não queríamos fazer uma comédia pastelão. A gente queria fazer uma comédia inteligente. E isso tem muito no texto, assim. Então é isso que as pessoas, sim, a gente gosta de levar divertimento para elas, a gente quer levar elas ao riso, assim. Mas que seja um riso que faça elas pensarem e refletirem sobre isso ao mesmo tempo, né? A preocupação que existe na peça é em trazer o público para essa mensagem que a gente tem, assim, que a gente tem essa referência do Woody Allen, né? Desse humor intelectual. Tu tem que conhecer um pouco da história do Hamlet para entender algumas piadas. Tu tem que saber um pouco sobre a Revolução Russa para saber por que o Trotsky seria assassinado e por que ele, sendo do proletariado, a opressão seria ruim para a opressão do proletariado. Sabe? A pessoa tem que pensar um pouco para rir. Então, às vezes, tem essa coisa de faz a piada. Um, dois... O público ri. Porque o público ligou os pontos, entendeu? E todo mundo ri junto, assim. Dá para ver as engrenagens rodando na cabeça do público enquanto a gente está esperando. O TPE é um projeto muito legal, assim, de dar oportunidade para atores que estão começando sua carreira e de dar mais visibilidade aos trabalhos que a gente produz aqui na faculdade, que muitas vezes são trabalhos muito bons, mas que não tem espaço, assim, para o público lá fora. Geralmente, somos nós que assistimos ou mesmo porque está todo mundo tão atordoado com o seu trabalho que não consegue assistir os colegas. O TPE é um grande projeto da universidade. Eu já assistia o TPE antes de ser aluno da URGS, antes de querer fazer teatro, na verdade. Eu fazia teatro no colégio e vinha ver as peças. Lá pelas tantas, decidi fazer teatro e vim para cá. E o TPE sempre bombando e sempre com o público e peças muito bem selecionadas. O TPE funcionaria muito melhor com mais recursos, mas é incrível o trabalho que você consegue com pouca coisa. E funciona, tem um público cativo que participa e preenche as fichas de avaliação e a divulgação, que também bomba as pessoas. Acho que a Porto Alegre está criando o hábito de ir ao teatro nas quartas-feiras na URGS. A peça é excelente. Todos os atores foram muito bons, todos tiveram seu momento de brilho e o texto, além de ser muito bom, ele foi muito bem adaptado. Ela foi diferente do que eu esperava, até porque ela foi diferente de tudo que eu já vi. Foi muito criativa. Uma comédia realmente muito inteligente. Peça muito boa. O texto é excelente. A atuação dos rapazes, da moça, também são muito boas. O TPE é um projeto muito especial que eu não conhecia, por sinal, até o começo desse ano e eu já assisti várias peças dele e são sempre oportunidades culturais muito agradáveis. Eu acho que é uma excelente a oportunidade de assistir um teatro de muito boa qualidade, de graça, e ainda num horário que fica entre as aulas, então os estudantes podem vir, podem assistir. Achei muito bom.